Ô pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia. Pessoal, fiz esse vídeo aqui, né, vou colocar aqui que vocês vão lembrar do vídeo. Fiz aí com o vídeo aí, né, esse vídeo de hoje que é uma opinião de vocês aí, de um trabalho que eu vou fazer. Eu já sei como que eu vou fazer, né, mas eu gostaria de ter uma opinião de vocês pra mim ver qual que seria o modelo que vai ficar mais ruim. Eu fiz os dois desenhos pra vocês escolherem pra mim. Pra mim os dois fica bom, né, mas tem dois gostos, né, ou de um jeito ou de outro. Aí eu criei a opinião de vocês, por isso que eu fiz, tô fazendo esse vídeo aqui pra mim saber a opinião de vocês. Aí pessoal, agora eu vou aqui nos comentários. Olha aqui, ó. A maioria escolheu o reto. Tá vendo? Acabamento. Eu achei alinhado, tá vendo? Direto, mais prático. Ó, pela estética, alinhado, né. Então, pessoal, desse jeito aqui foi o que ganhou. Deixa eu dar uma adiantada aqui pra vocês verem. Esse daqui era um jeito, né. Aí vou pegar mais um finalzinho aqui pra gente ver o outro modelo. Tá bem mais no final. Desse jeito aqui, ó. Escolhi. Beleza? Então, agora, pessoal, ficou meio confuso aí e tal, mas agora eu vou dar sequência pra um outro vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, pessoal. Dá só uma mostradinha aqui. Esse aí é o telhadinho que a gente tá fazendo. E eu vou dar a demonstração do guincho aí, ó. Né? Tá aqui, ó. Aquela peça ali, essa peça aqui, ó. A gente acabou de subir ela. Então, agora eu vou... Vou tá passando aqui pro mestre Kim aí. Ele vai tá passando os detalhes aí do... Da... Das peças aí da bitola. Deixa ele só arejar aí. E aí, pessoal. Beleza? Vou passar umas dicas aqui do madeiramento aqui. Pessoal, o telhado aqui, ó. É uma água, certo? Então, aqui a gente tá usando, ó. A terça aqui, ó. É 8 por 35. Esse loró aqui, ó. Né, pariu? Esse loró aqui, ó. Que tá sustentando as duas terças. Ele é 8 por 40. Certo? A comieira. É 5 por 20. E frechal. Frechal, né, pariu? Frechal 5 por 20. Beleza, pessoal? E aí, aqui, pessoal, ó. É... O esquadro aqui da... Do terreno aqui, ele tá assim, ó. Tá torcido. Certo? Então, o que acontece? Essa parte aqui tá pra lá e essa daqui tá pra cá. Então, aí, ele tá assim, ó. Tá torcido. Aí, mostra lá, perninha. Pode ver que lá, ó. Tá mais estreita. Lá tá mais estreita. Então, essa parede, ela tá pra cá, ó. 13 centímetros. Certo? Aí, do outro lado, do outro lado, mesma coisa. É, ele tá torcido. Então, o que a gente faz? A gente bate uma linha aqui, ó. Certo? A gente bate uma linha aqui. A gente tira o esquadro. É... Eu já ensinei, já. Vou pegar a calculadora aqui e mostrar pra vocês. Calculadora. Você viu? Deixa eu pegar ela. Então, pessoal, o mestre foi buscar ali a calculadora. Aí, perninha. Filma a calculadora. Vê se você consegue pegar ela. Aí, pessoal, ó. Que nem... Tá vendo aí, perninha? Aí, agora dá, né? Aí, você pode tá pegando o seguinte, ó. Uma calculadora, ó. Ela é... Científica, né? Ela é SC128. Procalc. Você vai fazer o seguinte, ó. Que nem ali. O que a gente fez? A gente pegou 2,50. 2,5. Aí, você vem aqui na letra A. Tá vendo aqui, ó. Letra A. Tem letra A, letra B. Aí, de assim, a gente pegou 3,50. 3,5. B. Aí, você volta aqui no 2andF. Que é esse amarelinho. E volta no A de novo. Olha lá. Deu 4. 4,30. E 1 milímetro. 4,30. É o esquadro. Aí, você acha o esquadro. Então, essa calculadora aqui, ó. Ela é muito boa. Né? Ela já faz o teorama de Pitágoras já direto. Usando a letra A e a letra B. Beleza, pessoal? Pessoal, nós estamos parando por aqui. Certo? É... Gostando do vídeo, deixa aqui em like. A gente vai deixar o link do curso. Tá bom? Se quiser fazer o curso de carpintaria, vai estar abaixo aí. E até o próximo vídeo. Agora, o Marco vai mostrar um pouquinho aí e finalizar. Deixa eu guardar. Então, aqui é a terça aí, ó. Que a gente acabou de subir. É essa daqui. A companhia é essa. Eu vou mostrar lá em cima como que foi feito o encaixe lá e como que tá parafusado lá. Travamento. Travamento lá pra ela não baixar. Não tem como sair de lá. Só um minutinho que eu vou subir ali no andanho. Vai lá. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, pessoal. Estamos colocando a tabuinha de acabamento ali, né, pessoal? Aí lá em cima também. Tabuinha de acabamento. Madeiramento aqui é alto, pessoal. Dá uma olhada. A casa aqui é mais alta, né? Porque aqui é um barranco, ó. Olha a descida que é aqui, ó. Então, aqui, o terreno aqui é desse jeito. Manda aí pra você, perninha. Então, pessoal, ó. Aqui de lado, lá já tá encaibrado, né? Não, eu vou me encaibrar aqui agora. Então, eu vou tá mostrando aqui o encaixe aqui, ó. Ó. Essa viga aqui foi feito esse encaixe. Pro parafuso poder adentrar ali. E aqui tem esse espaço aqui agora, ó. Aí passou uma agulha aqui, travando aqui. E essa viga aqui, nesse canto, tem dois parafusos aqui, ó. A gente colocou dois parafusos aqui. Parafusando naquela outra terça lá, ó. Então, tá bem travado. Não tem como ela baixar, né? Aqui tá bem encostado, ó. E aqui tem o encaixe, dentro do encaixe lá. Nesse encaixe, lá, tem mais um encaixe de um e meio, que foi feito lá. Nessa peça. Nesse loró aqui. Então, olha ali a tabuinha do acabamento, ó. Né? Aqui também, ó. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente vai estar agora tirando aí a haste de cima do guincho. Vamos estar baixando ele. Beleza? Lá é os encaixes, lá onde foi colocada a terça. E ali onde foi colocada a cumieira. Ah, a cumieira aqui, ó. Foi passada aqui. O... Foi passada aqui uma... Uma barra roscada. Colocada uma porca do lado de lá, uma porca do lado de cá. E aqui foi colocada a nossa cravilha. Então, aqui depois vai lixar. Aí o rapaz aí vai envernizar depois. Pintor, hein. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Não esquece de dar o like. Beleza? É isso aí. Mestre Quinha, ó. Lhe damos um like aí, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Ô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal. Finalizado aí. O término aí, ó. Do madeiramento aí da área. Né? Pessoal, de antemão aí, dedo no like. Pessoal que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, Kim Artes em Madeira. Pra tá vendo tudo aí. Tem projeto, tem toda a parte de espigão, flechal, terça, cumieira. Parte de pontalete. Todas as peças aí, loró, arroxante, as mãos francesas. Tudo que vocês têm dúvida aí. Aqui, ó. Cliente aí, contente com o serviço, né? Nós terminamos aí, ó. Aí, ó. Tudo ripado. Tudo ripadinho aí, bonitinho, né? A tábua aí, ó. Agora o calheiro vai vir pôr a calha. Depois o pedreiro vem e coloca aí a telha aí, ó. A peça, a peça aí, ó. A peça aí que tava... Essa peça aí tava torta. Agora tá retinha. Tá. Beleza, pessoal? Ah, chegou lá do curso aí, né? Pessoal, agora o mestre Kim, ele vai tá falando aí da parte do curso aí. Bom, pessoal. Eu vou deixar o link do curso, certo? Pra vocês aí. E, pessoal, esse curso aí, ó. Quem entrar lá no curso, tem o WhatsApp, entendeu? É... É assim. A hora que você tiver dúvida, eu vou tá ali. Você não vai comprar o curso, você vai ficar lá se matando lá pra aprender, não. Eu vou tá te acompanhando, beleza? É o WhatsApp VIP. É... Você encontrou... Encontrou dificuldade? Eu tô lá pra escrair essa dúvida. Beleza, pessoal? E obrigado aí. E like aí. Beleza? Falou, pessoal. Tamo junto. Aí, pessoal. Dá mais um... Um panorâmico aí, né? Então aqui, esse risco aí é o risco do nível. Que a gente bateu. Panorâmico aí, como ficou a... A parte de baixo da tábua aí. O cliente aí tá super feliz, super contente. Termina aí, né? Terminamos aí o... O que era o sonho dele. Realizado aí com sucesso. Tudinho aí, área. Beleza? Pessoal, isso aí. Até o próximo vídeo aí. E aí, ó...